Fala pessoal, estamos aqui com o Clóvis, ele que é parceiro do Minha Casa Financiada Ele atua no nicho de reforma, já contratou crédito aqui com a gente Recentemente me mandou um vídeo do cashback que ele recebeu do crédito contratado E ele atua na cidade de Santos, mas hoje além de a gente estar falando sobre crédito Eu também vim aqui conversar com ele sobre os materiais do MCF Shop Ele com regularidade vem comprando, fez um pedido, concluiu a obra, agora fez um outro pedido Clóvis, vamos conversar um pouquinho sobre isso Primeiro, queria saber se chegou, como é que foi essa experiência Entrar lá no MCF Shop com o Nielson, tirar dúvidas, comprar esse produto Chegou aí na obra, chegou direitinho Oi Diego, tudo bem? Foi tudo tranquilo, vou dar um abraço aí para todo mundo que está assistindo Foi tranquilo, graças a Deus, o Nielson foi bastante atencioso A gente no começo estava tendo uma dificuldade com a questão do frete Que para mim a cidade não estava bem adequada O Nielson conversou com o pessoal da Biomassa A gente fechou um pacotinho e eles até liberaram o frete Foi uma coisa bem legal O volume consegue dar uma bonificação nesse frete No meu caso deu até zero Legal E ficou tranquilo lá no prazo de cinco dias Inclusive, só não chegou mais rápido Porque um dos produtos, eles estavam ainda na produção A menina me ligou Olha, está terminando a produção hoje Amanhã já vai o pedido Então, ou seja, até o pessoal da Biomassa interage com você Foi bastante interessante Tanto é que na sequência, uns dias depois Eu já fiz um outro pedido para a parte nossa de acabamento E já está para chegar essa semana ainda Vamos falar então um pouco sobre esses produtos Alguns deles são produtos de mercado conhecidos Mas outros são um pouco mais disruptivos Tem uma tecnologia por detrás Que muitas das vezes os construtores Eles ficam meio cabreiros Pô, será que eu vou usar isso? Será que isso funciona? Será que não funciona? Então, vamos conversar um pouquinho aí Tu falou que um dos primeiros pedidos que tu fez Foi o reboco pronto Eu estou até com um vídeo aqui que é curioso Ele... Eu estou até com um vídeo aqui Com o pessoal Deixa eu ver se eu consigo tirar O áudio está bem alto Estou reduzindo aqui Mas o reboco pronto Ele tira o chapisco Tira o reboco, entre aspas E já aplica direto ali na parede Para o acabamento com o reveste já Tu usou esse material lá, Clóvis? Como é que foi? Já aplicou direto na parede? Já usamos Deu certo? Isso, já usamos Realmente é como nas imagens É lógico Porque é um produto novo Às vezes você tem que... O pedreiro passa por uma adaptaçãozinha lá Dá aquela resmungadinha no começo Mas assim Você economiza Eu não cheguei a fazer conta de cimento versus ele Mas assim Só a limpeza da obra é outra coisa Porque não tem chapisco no chão Não é massa perdida no chão O tempo Praticamente o pedreiro trabalhou sozinho Sem precisar de ajudante Porque não precisa fazer massa Ele já abre a bombona lá O latão E já vai para a parede direto Então E o produto é bom O produto realmente Tem uma impermeabilização também Ele veda A água Ele colocou aqui Dessa forma Conheça o kit reboco pronto E contém a biocapa Que é esse primeiro Que tu usou Uma massa regularizadora Aplicada direto no bloco ou tijolo E para o acabamento A reveste já Uma massa acrílica Com maior flexibilidade Que foi aquela que tu também Estava compartilhando comigo Que usou tanto o kit reboco pronto Como a reveste já E ela pode ser aplicada Tanto na área interna Como na área externa Com a biocapa Sobre o reboco Ou em parede moldada em logo Com a vantagem de ser Fácil lixamento Não presa de preparo Zero absorção de água E sustentável A minha equipe também comentou Exatamente isso Que era fácil De lixar E era zero absorção de água Tu conseguiu observar Isso aí também? Sim Porque uma parte Do trabalho Está sendo feita Do lado de fora Eu tenho parede Tanto interna Como eu estou fazendo Reboco externo E Você percebe Com o tempo de chuva Aqui em Santos Chove muito Então a gente Agora É interessante Que assim Eu vou Uma parte do acabamento Vai ser feita Em cimento queimado Que a gente inclusive Já encomendou Da biomassa Então Para a parede Que vai ser cimento queimado Não precisa passar Nem a Nem a massa acrílica Ele já Ele já fica liso Bem liso Assim Lógico Para se dar Aquele acabamento final Numa parede Que você vai pintar Dentro de casa A gente vai usar A massa acrílica Em cima Mas a parte A parte que vai ser Cimento queimado É tranquilo Quer dizer É uma economia Mas é praticamente Um produto Que ganha aí Três, quatro etapas Então para a gente Está compensando O cimento queimado Foi Esse é um exemplo Lá do MCF Shop Mas existem várias Tonalidades Do cimento queimado Tu também comprou Com a gente Não foi já Para aplicação Alto Esses outros dois primeiros A gente trouxe Como uma inovação Tecnológica Dentro do mercado De insumos Na construção Quando a gente Fala também Da manta líquida Na ultramanta líquida Borracha líquida E o cimento queimado Deixa eu trazê-lo Aqui do lado Um e outro São produtos De mercado Óbvio Mas tu estava Testemunhando aqui Para mim Que Conseguiu ter Um preço mais barato E um rendimento Um pouco maior Do que os comparados Aí No mercado O que é que tu pode Trazer aqui Para a galera Dessa manta líquida Que vocês aplicaram Lá também Então Sem contar Que a gente Já no MCF Shop Já tem Um descontinho maior Para a loja E se a gente procurar Nas lojas Os próprios produtos Da biomassa São mais caros Na rede comum Do que Do que está no MCF E sem contar isso Sem contar o cashback Depois Mas assim O preço já está bom Perante a concorrência De manta líquida Assim Praticamente O preço dela Equipara Os mais baratos Do mercado Entendeu? Sendo que os mais baratos Não tem a qualidade Que ela tem E o que a gente usou Realmente Ela dá um rendimento Esperado Um rendimento Que dá Na lata De 24 25 metros quadrados Então foi bem interessante A gente está bastante Satisfeito Com esses produtos E como eu trabalho Com reforma Não é uma construção Inteira A gente vai Testando aos poucos As coisas Então Isso que a gente Tem usado Tem dado bastante Bastante retorno bom A gente está bastante Satisfeito com isso Show de bola Clóvis Cada dia mais Vem chegando Novos parceiros Inclusive hoje Chegou um novo Que está entrando Até o final do mês Na MCF Shopping Mas eu já vou deixar Lá um cupom Para tu Que é a Pingu Eu comprei Vários materiais Nela Para algumas obras Minhas De louças E metais Não sei se você já Tinha ouvido falar Mas ela é muito boa A qualidade Tem um acabamento Muito bom Torneira Ducha Cuba Vaso Pô Muito bacana Você pega aqui Torneira de aço inox Por R$130 E você ainda tem Mais 10% off Para ser parceiro Do Minha Casa Financiada E ainda vai ter O cashback Então assim Cada dia mais Vem chegando Novos parceiros Novos produtos A gente vai lá Compartilhando com vocês E eu quero agradecer Pelo teu tempo Por essa ajuda Por estar aqui Compartilhando com a galera Aquilo que vem dando certo Até porque Quanto mais Os parceiros Do Minha Casa Financiada Se envolvem Compram Trabalham junto Mais a gente consegue Ter vantagem Frete mais barato Produtos mais baratos E por consequência O maior lucro Para a obra Para as obras De todo mundo Obrigado Exatamente O fato do pessoal Começar a utilizar Certamente vai fazer Com que mais e mais Produtos venham E gente É excelente Se você tiver Para a gente Resolve um problema Você precisa Correr loja Correr presa Isso aí Se tiver O máximo possível De itens No MCF Shop Vai ser bom Para todo mundo Exato E aí você também Faz a sua pesquisa Rápida Você joga ali Se você por acaso Achou algo Mais barato Na sua região Você já fala Com o Nielson Ele já Tenta barganhar Trazer o cara Para dentro Do MCF Shop Então é aquela ideia É o pensamento De compra Em comunidade A gente Não tem como Você concorrer Com os grandes players Você não vai ter O preço da Cirela Na MRV Mas se todos Aqueles pequenos Se juntam Para comprar Em conjunto A gente consegue Barganhar E consegue Ter uma condição Tão boa Quanto Mas a gente Precisa estar Todo mundo Envolvido nisso Por isso Vale a pena A gente Assim como Tu fez Começa Começa De pouquinho Vai tentando Vai testando As tecnologias Vai comprando Vai vendo E vai trazendo Isso para os processos Da sua empresa Obrigado Pelo teu tempo Clóvis Valeu A gente Estamos Juntos Um grande abraço E vamos construir Esse Brasil Valeu Um abraço